Estamos aqui com Yara Leonel, diretora de vendas do segmento varejo da Serasa. Yara, durante esse período de instabilidade financeira, o que a Serasa percebe como principal demanda dos supermercados? Bom, a principal demanda não só pelos submercadistas, mas como segmento de varejo como um todo, são as soluções destinadas para a cobrança dos inadimplentes, certo? Nesse período de instabilidade, como a tendência é uma diminuição nas vendas, as empresas têm um foco de recuperação, de ir atrás da cobrança dos seus inadimplentes. E a Serasa tem várias soluções destinadas para a cobrança. Soluções como modelos de scoring, onde a gente tem uma pontuação, e ali a gente verifica qual é a probabilidade de recuperação desse inadimplente, também conjugado com a localização, um cadastro, ou seja, a localização desses inadimplentes. Nós também temos ações de segunda carta comunicada, ou seja, fazer um modelo de score também, para selecionar qual é a probabilidade maior de recuperação, até de acordo com o tempo de dívida, e mandar uma segunda carta comunicada, informando, relembrando o devedor da dívida. Nós também temos a carta-boleto, que é o encaminhado, uma carta, informando da dívida e para a comunidade, também para facilitar a vida do devedor. Nós já emitimos um boleto bancário, que o devedor já pode regularizar a dívida.